Faixa roxa não é professor. Calma, galera, não sou eu que estou dizendo isso. Se você quer entender o porquê dessa frase, aconselho a assistir esse vídeo até o final. E eu sou Daniel Abreu, esse é o canal Dieta de Guerra, e vamos entender hoje porquê que faixa roxa não é considerado professor. Olá, pessoal! Estou aqui para mais um vídeo regular do canal Dieta de Guerra, que o último foi a da apresentação, um vídeo que vai ficar o ano de 2018 inteiro, disponível no canal, na apresentação do canal para quem entrar pela primeira vez. E já de antemão, queria avisar aqui para vocês que o canal Dieta de Guerra tem dois amigos agora fortes nessas últimas duas semanas. É um aproximado de duas pessoas que eu tenho considerado muito, que um é o André Venâncio, do canal Monstro do Jiu-Jitsu, e o outro é o Diagão, do Jiu-Jitsu Class. Ambos são feras e eu estou gostando muito de ter me aproximado deles e está tendo um contato maior. Então saibam que daqui para frente, uma interação maior entre os três canais vai existir aqui no YouTube. Isso só vai ajudar quem procura conteúdo de qualidade e original sobre Jiu-Jitsu. No último dia 5 de janeiro, a Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro lançou uma publicação no seu Facebook com as seguintes palavras. No Jiu-Jitsu, só quem pode dar aula é quem tem a faixa preta. Quem conquistou a faixa tem a autoridade e o conhecimento para ensinar a arte. Não se esqueça, a presença de uma faixa preta no tatame é obrigatória. Para quem não sabe, a Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro é a primeira federação de Jiu-Jitsu do país. Foi fundada pelo grande mestre Hélio Grace e hoje é presidida pelo grande mestre Carlos Robson Grace, que atualmente também é o patriarca da família. Bom, e como tudo tem regra nessa vida, se você entrar no site da CBJJ, lá você vai ver no sistema de graduação o que cada faixa representa. Eu vou falar aqui da fase adulta já, que é a faixa branca, a faixa azul, os alunos são considerados iniciantes, então eles estão dentro do grupo alunos. E quem está na faixa roxa e na faixa marrom são considerados instrutores. E professor é só faixa preta. Mestre são as faixas vermelho e preta e vermelho e branca. E grande mestre, as faixas vermelhas. Para entender definitivamente o que a Federação quis dizer, é que, na regra, faixa roxa não é professor. Assim como faixa preta, não é mestre. Mas o que acontece é que no Brasil também tem muita lei, mas elas não são fiscalizadas, não existe uma fiscalização. Sabemos também que em cada Federação existe uma regra, e é aquilo, ninguém fala a mesma língua. E é isso que está acontecendo. Então todo mundo está fazendo o que quer com o Jiu-Jitsu, mas eu vejo muita gente fazendo trabalhos excelentes, faixas pretas com seus marrons e roxas, que estão lá com fiéis braços direitos no crescimento de vossas equipes, mas também vejo muita gente fazendo muita bagunça com o Jiu-Jitsu. O que tem que haver é uma fiscalização maior para impedir esses picaretas de continuarem seguindo e enganando pessoas. E eu já recebi e-mails aqui da minha caixa de e-mails aqui do Dieta de Guerra, que é dietadeguerra.gmail.com. Se você quiser entrar em contato comigo, direto por e-mail, alguma informação um pouco mais privada, pode vir pelo e-mail que eu respondo com total carinho. Essa pessoa fez uma reclamação gigantesca comigo, falando que o professor dele era um picareta e pá pá pá. Eu conselho que eu dou basicamente para essas pessoas que se sentem um pouco realizadas com seus professores. Ninguém é obrigado a continuar na academia. Se você não está satisfeito com a metodologia do seu professor, saia, procure um professor melhor, um professor que você se encaixe dentro do perfil, que haja uma empatia e siga com ele até o final e seja feliz. Então, se você já sentir que o seu professor não é aquilo que você espera, não fique nele, sai fora. Então, botar regra é muito bonitinho, é legal, publicar no Facebook é muito bacana, causa maior impacto, muita gente vai compartilhar, vai curtir a sua foto lá, a sua regra, mas e aí? Quem está fiscalizando? Quem está proibindo coisas erradas de serem feitas? Isso eu já não vejo. E querer impor, querer desmerecer também trabalhos sérios que são feitos com uma publicação dizendo que desconsiderando a idoneidade de pessoas que fazem trabalhos sérios também é complicado. Não pode generalizar. Se você é faixa marrom ou faixa roxa e já dá aula, o que eu tenho a dizer sobre esse assunto é que você tem que estar sempre em contato com o seu professor e trocando ideias, tirando dúvidas, procurar dar o mesmo cronograma de aula que o seu professor dá, porque isso já ajudaria também a criar uma coisa mais homogênea na própria equipe, porque o aluno faz parte da equipe também. E, principalmente na hora de graduar, você tem que falar com o seu professor imediato que você quer graduar tal aluno seu e aí o seu professor vai avaliar se esse aluno pode e merece ser graduado, pois quem vai assinar o certificado desse aluno é o seu professor faixa preta. Mas essa é só a minha opinião e eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês sobre esse assunto. E se você acompanhou esse vídeo até esse ponto, eu agradeço muito e peço para que você deixe aquele like, que ajuda muito o canal. Também espero que vocês continuem acompanhando o canal. Vejo vocês numa próxima. Um grande abraço a todos. Sejam saudáveis. Aloha!